Música Prazo prescricional da indenização por abuso sexual na infância não começa automaticamente na maioridade civil. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros do colegiado decidiram que no caso de abuso sexual durante a infância ou adolescência, o prazo prescricional da ação indenizatória não começa a correr automaticamente quando a vítima atinge a maioridade civil. Segundo os ministros, é preciso considerar o momento em que ela adquiriu total consciência dos danos em sua vida. No caso julgado, uma mulher ajuizou a ação de danos morais e materiais contra o padrasto, afirmando que sofreu abusos sexuais na infância. Alegou que somente aos 34 anos de idade, as memórias daqueles fatos passaram a lhe causar crises de pânico e dores no peito, que a fizeram procurar atendimento médico. A mulher afirmou ter iniciado sessões de terapia nas quais entendeu que as causas das crises eram os abusos sofridos na infância. E essa situação foi atestada em parecer técnico da psicóloga. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença de primeira instância, entendendo que o prazo de prescrição, que é de três anos para esse tipo de ação, deveria ser contado a partir do momento em que a autora atingiu a maioridade civil. Como a ação só foi ajuizada mais de 15 anos após o vencimento do prazo, foi declarada a prescrição. Já o relator do recurso no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, observou que embora os danos íntimos do abuso sexual sejam permanentes, sua manifestação pode variar ao longo do tempo, como resposta a diferentes eventos ou estágios da vida da vítima. Por isso, para o ministro, que teve o voto seguido por toda a quarta turma, não há como exigir da vítima de abuso sexual na infância ou na adolescência que tome uma atitude para buscar a indenização no reduzido prazo de três anos após atingir a maioridade civil. O colegiado entendeu ser imprescindível conceder à vítima a oportunidade de comprovar o momento em que constatou os transtornos decorrentes do abuso para estabelecer o termo inicial de contagem do prazo de prescrição para a reparação civil.